Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu vou fazer uma comparação pela primeira vez de um banco digital contra dois grandes bancos físicos Itaú Black e Banco do Brasil Black. Estilo Black Digital, Personalité Black Digital contra o Inter Black Digital é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos comparar os três cartões Black. Qual desses três leva vantagem em comparação junto a benefícios? Então, vamos começar com o Banco do Brasil Estilo Digital Mastercard Black. Bem, o Banco do Brasil Estilo Mastercard Black, ele tem alguns benefícios e também deixa a desejar em alguns outros benefícios. No entanto, a pontuação do cartão começa com dois pontos a cada dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. Não é uma boa pontuação por ser um ótimo cartão do segmento estilo, mas a pontuação desse cartão é dois pontos a cada um dólar gasto, validade dos pontos 36 meses, que a anuidade do cartão é R$ 1.098, em 12 parcelas de R$ 91,50. Você pode solicitar até seis cartões adicionais junto ao Mastercard Black Estilo, no entanto, os adicionais têm 50% de desconto na anuidade. Para você isentar a anuidade do cartão, tanto do titular quanto dos adicionais, você precisa gastar R$ 10.000 por mês para você conseguir a isenção da anuidade naquele mês. Então, R$ 10.000 por mês isenta a anuidade dos cartões. Mas caso você não tenha esse gasto mensal, mas você tenha um investimento de R$ 250.000 ou mais com o Banco do Brasil Estilo, você também isenta a anuidade do Black. Então, R$ 10.000 de gastos mensais isenta a anuidade, R$ 250.000 isenta a anuidade também. O cartão por ser Black, ele te dá acesso ilimitado às salas da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, Sala VIP 1, Sala VIP 2 Express da Mastercard Black. O cartão te dá aí dois acessos junto à Sala VIP do Lounge Key, apenas, né? Então, não tem grandes benefícios de Sala VIP a não ser o acesso ilimitado à Mastercard Black, porque é só dois acessos ao Lounge Key por ano para com o cartão. Todos os outros benefícios pela bandeira Mastercard Black, você já conhece, tá certo? Então, esse daqui é o Banco do Brasil Estilo. Para solicitar ele, a renda mínima é a renda para abertura de conta junto ao Estilo. A partir de R$ 10.000, você já pode solicitar o cartão Black do Estilo. Vamos então para o Black do Itaú, esse cartão aqui, o Itaú Personality Mastercard Black. Existem três versões do Itaú Personality Black. O Black sem anuidade para sempre, onde ele não pontua e também não gera cashback, esse é zero anuidade para sempre. O Black com pontos e o Black com cashback, tá? Então, eu vou ilustrar o Black com pontos, mas só para adiantar, o Black com cashback tem as mesmas características do Black com pontos, no entanto, a única diferença é a cada dólar 1.1 de cashback na sua fatura, tá? Então, essa é a diferença do Black com pontos, com o Black com cashback, o cashback gera 1.1 de cashback, tá certo? Então, vamos focar nos pontos. Os pontos desse cartão é dois pontos a cada dólar gasto, exatamente como o do Banco do Brasil Estilo Black. No entanto, ele tem um plus a mais, que é três pontos por dólar gasto, usando ele fora do Brasil. Então, usando o Internacional, três pontos por dólar gasto, Nacional, dois pontos a cada dólar gasto, validade dos pontos também, 36 meses. Anuidade do cartão é R$ 1.056,00, em 12 parcelas, de R$ 88,00. Você pode isentar a anuidade desse cartão também através de gastos mensais, minhas vantagens e investimentos. Cartões adicionais, você pode solicitar também, até seis cartões adicionais gratuitos, junto ao Itaú Personalite. Então, você observa que entre o Estilo e o Personalite, em quantidade de adicionais, o Estilo perde para o Personalite, porque o Estilo cobra 50%, o Personalite te dá de graça. Em termos de pontuação, eles empatam o Nacional, fora do Brasil, o Internacional, o Personalite é melhor, então, o Personalite ganha nesse quesito. Em termos de anuidade, praticamente empatados. R$ 1.088,00, R$ 1.056,00, então, praticamente empatados os dois cartões aí, tá? Só para ficar claro. Agora, em termos de isenção de anuidade, o Banco do Brasil também perde para o Itaú Personalite. O Personalite, com 50 mil de investimentos, isenta a anuidade do cartão. No Estilo, precisa de 250 mil. Com gastos de 10 mil por mês, isenta a anuidade também. No Estilo também, então, eles empatam. O plano do Itaú seria o Minhas Vantagens, que a partir do nível 2, você já isenta o pacote de tarifa, mais o cartão Black e Infinity. Então, se você tem dois cartões Black e Infinity, ele isenta no Minhas Vantagens o nível 2. Se você investir 50 mil reais, isenta o Black e Infinity também. Então, nesse quesito também, o Personalite ganha do Banco do Brasil, tá? Então, entre os dois ali, o Estilo perde para o Personalite em vários quesitos, tá? Acesso em sala VIP. O cartão, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black, 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para o titular e os seus adicionais. Então, é ilimitado lá no Terminal 3. No lounge aqui, são dois acessos por ano para cada cartão. Então, titular e adicionais, tem dois acessos cada. Então, seria 6 mais 1, 7 total de acessos para a sala VIP. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 acessos por ano em sala VIP. Dois acessos para cada cartão, tá certo? Eles estão com uma campanha o Itaú, que você abre a conta, eles estão dando 12 meses de isenção na unidade, tá? Do cartão e da conta. Então, quando você abre uma conta, tem 12 meses, tarifa zero no Personalite e também 12 meses no cartão de crédito, tá bom? E todos os outros benefícios são voltados pela bandeira Mastercard Black, que você já conhece. Neste quesito, o Itaú Personalite é melhor que o Banco do Brasil Estilo, ok? Vamos para o Black, então, do Inter agora. Então, já falamos dos três, desses dois Blacks. Vamos agora comparar o Black digital, que é o Inter, tá? O Mastercard Black do Inter, ele se torna hoje o cartão mais fácil do Brasil para solicitação. O cartão aí tem consigo as condições de solicitar esse modelo de cartão. Então, através de campanhas do Inter, através do Inter do Gourmet, né? Que você pode assinar o plano e ter o cartão Black. Através de quatro faturas quitadas de R$7.000 ou mais, pode pedir o Black. Fazer um financiamento imobiliário de R$100.000 ou mais, pode solicitar o Black. Num grupo de investimento de 20 pessoas, R$2.000.000 investido, cada grupo R$100.000, que dá o total de R$2.000.000 no grupo de 20 pessoas. Também pode solicitar o Black, tá? Esse Black chamado Black por campanhas, tá? Aqui seria o Black com anuidade zero e com seis acessos junto às salas VIP do Lounge Key. Então, neste quesito, como ele é o mais fácil de solicitar através do Inter do Gourmet, ele ganha dos dois cartões que tem passado por análise de crédito. O do Inter, teoricamente, não passa por análise de crédito, tá? Outro ponto forte é os seis acessos junto à sala VIP do Lounge Key. É seis acessos no ano, tá? E você pode compartilhar com os adicionais. Então, teoricamente, em termos de sala VIP, o Inter também é melhor. O Inter, caso você consiga pedir, é quatro cartões adicionais que tem disponível para os clientes que dão upgrade ao Black. Você tem o cartão Gold, tem lá quatro adicionais. Quando transforma em Black, vem todo mundo como Black, tá? Outro ponto forte é a anuidade zero para sempre. Ou seja, não tem gastos mensais. É zero anuidade. Então, ele também ganha desses outros dois cartões do Itaú contra também o Banco Brasil. Do Banco Brasil, o spread é 4%. Do Inter, é 4%. Do Itaú, é 5,8%. No caso, eles empatam o Banco Brasil e o Banco Inter, tá? O Itaú, nesse caso, perderia. A pontuação desse cartão, R$2,50. Então, a pontuação desse cartão é R$2,50. Transforma-se em um ponto, ou seja, a cada um dólar, ou seja, R$5,00, dois pontos. Então, tecnicamente empatados o Banco Brasil, o Banco Itaú e também o Banco Inter no quesito pontuação, tá? Então, eles empatam tecnicamente aí, referente à pontuação. Carteiras digitais, praticamente todas trabalham com as carteiras digitais. Então, tecnicamente, também, eles empatam nesse quesito também. O cartão, ele tem a tecnologia contactless, por aproximação. Os três têm, então, praticamente empatam também aí nesse quesito. O Inter, os pontos, pode se transformar em pontos no programa Loop. Pode fazer com que vire cashback na fatura, cashback na conta corrente, ou ainda dólar na conta global account. Nesse quesito, o Inter tem um leque maior para usar os pontos que você ganha com o Loop. Então, nesse quesito, também se torna melhor. O Banco Brasil transfere os pontos para o Olivello. O Itaú transfere os pontos para o Latam Azul e Smiles. E o Banco Inter transfere os pontos para o TudoAzul. Em termos de programa de fidelidade, o Banco Brasil é melhor. Depois o Itaú, depois o Banco Inter, tá? Então, nesse quesito, o Inter perderia, referente à jogada de estratégias de programa de fidelidade. No entanto, eu entendo que quem pede o cartão Black do Inter é que usa o programa TudoAzul. Porque tem um cartão como esse para ganhar pontos e não jogar para o Azul, não tem para onde jogar. Então, eu entendo que quem pede o cartão do Inter sabe que o programa é o TudoAzul e é para lá que tem que ir os pontos. Tá certo? Caso você queira ter um Black versão melhorada do Inter, a partir dos R$ 250 mil investido no Banco Inter, você já pode solicitar a versão Black, conhecida como Cliente Black, onde ele tem o acesso, então, ilimitados às salas do Lounge Key e também os seus adicionais. O Inter tem duas salas VIPs inauguradas. Em Curitiba e Guarulhos, as salas próprias do Inter. No entanto, eles descontam dos acessos do cartão. Ou seja, se tem seis acessos e você usa a sala do Inter, ele vai descontar um dos acessos. Porém, o cartão que é ilimitado, que eu expliquei para vocês, ele tem acesso ilimitado. Tanto na sala do Inter, quanto nas salas do Lounge Key. Então, o cliente ilimitado tem mais benefícios que o cliente que tem acesso limitado. Portanto, estão aí os três cartões na minha versão. Aqui tem que se entender o que você quer de cartão de crédito. Se você quer cartão que pontua Livelo, o Tudo, o Banco Brasil, o Mastercard Black é o melhor. Se você não liga para o programa da Livelo e sim para o TudoAzul, Então, o Inter seria melhor dos três. Se você busca um cartão com mais acesso à Lavip, o Inter tem seis acessos contra dois e dois. Então, o Inter é melhor. Se você vai usar o cartão fora do Brasil, o spread do Inter, ele usa o dólar Petax, que é melhor que do Banco Brasil, que é comercial, melhor que do Itaú, que é comercial. O Inter, o spread é 4%, mas o dólar Petax, que é o mais barato. O Banco Brasil e o Itaú usam o dólar comercial, no entanto, o Itaú cobra 5,8% de spread e o Banco Brasil 4%. Portanto, o Inter ganharia nesse quesito. Na jogada de estratégias de pontos para cashback ou dólar na conta corrente, o Inter é mais estratégico. Eu também ficaria com o Banco Inter. De modo geral, dos três cartões, se você falasse, Leandro, com qual cartão você ficaria, hoje eu escolhi o Banco Inter. Então, para mim, hoje o Inter seria a melhor opção que eu teria de um cartão Black nessas condições aqui. Pessoal, está aí para vocês o comparativo dos três cartões aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Fábio dos Santos, um grande abraço. Tiago Cleiton, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.